Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang Então na última parte nós viemos aqui para destruir o Lotortinha em Karak Asgaras E agora estamos voltando aqui para a nossa Karak Aizor Para repor nosso exército e finalmente começar nossa marcha a Karak Oito Picos Então eu já estou com um mod que deixa de cair a cidade mas por enquanto eu pretendo ficar com o Karak Asgaras Porque eu já não estou ganhando muito dinheiro então não dá para ficar abrindo um monte de cidade no momento Mas depois eu vou passar para o nosso aliado sim a cidade Nossa guarnição já está se repondo quase cheia Porque eles vão atacar acho que no próximo turno Então acho que para começar acho que é só isso mesmo dá para fazer né Então como eu disse para vocês na última parte meu plano agora é fazer o seguinte Vim aqui pegar essa província de Ekrund São quatro cidades Principalmente Ekrund é algo que eu quero pegar Essa cidade que talvez tenha um grande potencial Porque ela só espalha corrupção ou província adjacente ao Império Inferior Então é meio difícil você descobrir qual que é quando tem muita cidade na real Bom vamos passar o turno aqui Para a gente se preparar para a nossa conquista Então a gente vai falar sobre o Grande Colapso O alvorecer do Templo das Desgraças O longo conflito que durou quase 400 anos sangrou o Império dos Anões E os Anões encontraram seu vigor e sua população extremamente gastos Antes mesmo de começar a se recuperar seu reino foi assolado por uma catástrofe que abalou as fundações do mundo de Warhammer Os nefastos Skaven e sua infinita ganância pelo poder Arquitetaram um grande esquema que abriria túnel sobre a terra Em sua tentativa de expandir seus domínios para todos os quatro cantos do mundo Deitando-se profundamente sobre a antiga cidade de Praxkaven Os Skavens alimentaram uma antiga máquina diabólica com enormes quantidades de pele dimensional instável Mais saturada de poder Redirecionando as energias sombrias Sendo aproveitadas para amplificar os poderes dos encantamentos dos feiticeiros Skavens O Chão Tremel e os gemidos das rochas mutantes quase abalaram o clímax estridente das videntes cantores Bem acima deles, dentro dos monumentos em ruínas da cidade A grande torre de sino tocava enquanto a estrutura balançava e rangia como o mastro de um navio no mar Então, pela primeira vez mais longe da última A grande máquina dos Skavens falhou com eles Como uma parte desconhecida do dispositivo engenhoso, mas imperfeito Quebrou nos momentos mais críticos Em poucos segundos ocorreu uma catástrofe Com um clarão branco ofuscante de pura malevolência Uma onda de energia mágica bruta varreu as câmeras subterrâneas da cidade E liberou seu poder sobre a espinha do mundo Túneis desmoronaram, prédios caíram Pega o que você quer comigo, Tileia Ah, não, obrigado E a terra começou a tremer E a tremer Toda a planície enfraquecida ao redor da cidade de Pragskaya fundou quando os geysers de chama Enromperam do solo torturado O dano foi ainda mais devastador quando as energias se espalharam para fora Logo todo o velho mundo começou a tremer quando a força titânica explodiu em todas as direções As montanhas da borda mundial começaram a se dobrar sob o assalto emplacável Enquanto a energia crescente colidia contra a espinha de toda a cadeia de montanhas Grandes ondas subiram do mar e se chocaram contra a costa, consumindo tudo em seu caminho Longos vulcões adormecidos irromperam no leste e a terra ficou marcada por toda a eternidade por geysers Geysers lava e terremotos O grande reino do rei dos anões tornou-se desfeito Como todo o seu reino foi destruído na frente de seus próprios olhos Tá, ainda estão só saqueando ali Bom, agora que eu já tenho aqui essa construção Ainda não posso pegar nenhuma das comunidades novas Só posso pegar a barba longa Que eu preciso de construções específicas Acho que é indiferente eu ficar aqui ou não Então eu vou recrutar aqui mesmo Quanto que custa um barba longa pra mim? Vamos comparar aqui, ver se vale a pena 250 Talvez eu pegar uns dois barba longas E eu esteja de bom tamanho No lugar aí de dois guerreiros anões Acho que já dá pra gente brincar contra os orcs Dois barba longas, vamos lá Cara, que berrufdar Seria muito bom construir guarnição pra você Caso alguém decida passar aqui E afinal a última coisa que a gente O último exército que nos atacou A gente conseguiu defender graças à guarnição Então eu vou colocar aqui porque vale a pena Aqui eu estava esperando que a Karkassoni fosse atacar a rebelião Mas aparentemente ignoraram completamente Depois disso é caminho subterrâneo Aqui, aqui Que acho que eu já tenho acesso Ah, não tem acesso a essas tropas sim Achei que eu não tinha Então é de boa O máximo que pode acontecer, como eu disse É os bichos insubordinados mandar outro exército Obviamente que eles montam um exército bem melhor Do que o Lua Tortinha estava montando Porque eles têm uma cidade bem melhor Longos vulcões adormecidos irromperam no leste E a terra ficou marcada por toda a eternidade Por geysers lava e terremotos O grande reino do rei dos anões tornou-se desfeito Como todo o seu reino foi destruído na frente de seus próprios olhos Todos os assentamentos dos anões sofreram calamidade Quando as paredes desmoronaram Os trabalhos da mina foram destruídos E os níveis mais baixos foram imundados por águas subterrâneas As próprias montanhas estremeceram E em alguns casos romperam-se para enviar avalanches em ondas arrebatadoras Que esmagaram os vales E as terras baixas até mesmo O Ungridrim Ankor O caminho dos anões Caiu em uma ruína parcial Tal foi a devastação trazida durante esse tempo Que os anões se lembraram simplesmente Como o tempo das desgraças Agora vamos para a guerra dos duendes No caso a guerra dos goblins Menos 1449 a menos 250 de Sigmar A catástrofe que foi provocada durante o tempo das desgraças Criou uma reação em cadeia sobre o mundo Com a atividade vulcânica e erupção para o leste A raça de goblins migrou em número inimaginável para o oeste Em resposta tribos de humanos começaram a migrar para o velho mundo Em números cada vez maiores Trocando ouro e gado pelos anões Enquanto tentavam escapar das hordas de pele verdes que seguiam logo atrás Com a permissão do novo rei supremo Nurni quebra escudo Essas tribos humanas tiveram permissão para entrar e desaparecer na floresta do velho mundo As muitas invasões que seguiram começaram uma série desconexas de guerras e batalhas Que os anões chamaram de guerra dos goblins Pois os goblins eram mais numerosos dos inimigos ordenados contra eles O primeiro ataque ocorreu logo após o término do último tremor Inimigos não identificados infiltraram-se nas redes subterrâneas dos anões em números implacáveis E logo os pós-avançados e as pequenas fortalezas foram atacados Com as muralhas e portões de suas fortalezas outro agora formidáveis Agora rachadas pelos terremotos Os anões dispersos rapidamente ficaram em desvantagem numérica e cercados O primeiro a cair deste massivo ataque foi a fortaleza dos anões de Karek Yungor Aproveitando o caos, uma onda de tribos de goblins da noite Emergiu no centro da cidade pegando os anões de Karek Yungor completamente de surpresa Usando sua velocidade e números esmagadores Os goblins da noite tomaram profundas profundidades Profundas baixas nos anões Desafiadores Os guerreiros e milícia levantaram-se para encontrar os invasores da costa Tentando segurar os goblins da noite em locais-chave Até que a população pudesse evacuar E atacaram de novo Atacar! É extremamente a favor deles, para variar Não sei como eles ganham experiência na última batalha Porque não fizeram nada Mas enfim, vou ter que esperar eles atacarem Bom, belegar É hora, meu querido Eu vou até fazer o seguinte Vamos andar o máximo que der aqui Aqui é para a gente já pular para o outro lado Sem perder tempo E se eu usar caminho subterrâneo Vou demorar dois turnos para chegar no lugar possível para pular aqui Não é isso que eu quero Que vai chegar lá logo Seria muito bom se meus aliados, sabe? Essa caça ali, a rebelião e tal Se ela não tivesse com o exército cheio, ele até participava da guerra Só para dar uma coordenação de alvo ali Ai, ai, fada Ai, tem que fazer essa ação com outro povoado De cara que zifrem ali, né? Eu posso pegar um Alkaide aqui Peraí que esse atributo dele é horrível, né? Mas só para fazer o Rancor Tá de boa Depois você vai para lá Grim carranca Próximo turno Pular para o outro lado ali Usando sua velocidade em números esmagadores Os goblins da noite tomaram profundas baixas dos anões Os guerreiros e a milícia levantaram-se para encontrar os invasores das costas Tentando segurar os goblins da noite em locais chave Até que a população pudesse evacuar O rei de Karakungor O rei de Karakungor, rei Kargson do clã Stonehelm Liderou um contra-ataque que deu tempo suficiente para as mulheres e crianças evacuarem Com toda a população contabilizada, o rei ordenou finalmente abandonar a cidade e fazer sua jornada em direção aos redutos de Karakkadra em Zufbar O rei Kargson nunca conseguiu, pois valentemente fechou os túneis atrás dele Quando o inimigo iniciou seu ataque decisivo final Com os inimigos controlando a superfície e os túneis subterrâneos, a comunicação entre os porões foi perdida O próximo ataque aos anões chegou à fortaleza rica em minerais de Karakvarn Conhecido pelo famoso maior depósito de Gromnew do mundo Quando os grandes terremotos atingiram, o baixo funcionamento da fortaleza foi imundado pelo lago próximo do Mar Negro Sem qualquer aviso, os exércitos de Skaven vindo da cidade de Praga Skaven Atacaram os operários inferiores enquanto um exército de orques sitiava a cidade de cima Apanhado entre dois exércitos maciços, os anões tinham pouca chance Apesar das robustas defesas erguidas pelos anões, depois de quase um ano de combates A cidade de Karakvarn foi inevitavelmente tomada A maioria dessa população bobtinada lutou até um amargo fim Com apenas um punhado de clãs conseguindo evacuar e alcançar a segurança de Zufbar Após a queda de Karakvarn, uma série de derrotas foram ainda mais infligidas aos anões Em muitos locais nas montanhas de bordas do mundo Colunas de fumaça erguiam-se bem acima dos picos Enquanto assentamentos de superfície e minas eram colocados na tocha Os refugiados que sobreviveram ao ataque tentaram atravessar os passos da montanha para alcançar os outros porões Mas esses lugares estavam entupidos com exércitos de inimigos que fluiam para o território dos anões Com o avanço da guerra, o subterrâneo tornou-se uma zona de guerra entre os exércitos de Gómeres da Noite e Skaven Que procuravam controlar as redes de túneis como as suas Ao sul, as minas de Ekron foram saqueadas por um exército de orques expulsando os anões das ricas montanhas de... Minério de dragão? Dragonbeck? Não sei muito bem esse tipo de minério Não traduzi direito no site Tem algum tipo de minério referente a dragão A gente não sei qual que é Aqui tá Dragonbeck Traduzindo literalmente seria a costa do dragão As minas de ouro e Birnidurás, pedra brilhante em Casaleide Do Monte Gumbad também foram levados por uma série de Goblins da Noite Do Oio Vermeio Depois de ser sitiada por várias décadas A fortaleza do Monte... Do Monte Lança de Prada foi perdida para os orques também Com o tempo, toda a borda leste das montanhas da borda do mundo foi perdida para os peliverdes Treinador Não se permita descansar, mente vazia, oficina do diabo Passou vários turnos e uma atitude de marcha Alcança de movimento mais 3% Linha de visão mais 3% Agora aqui ó Refugiados, todos os dias mais e mais seguidores migram para a cidade temendo Que sem a proteção das muralhas Alguma ameaça ou horda inimiga os extermine Agora a gente vai usar aqui um caminho subterrâneo que passa por baixo do mar Não me explica como, ele só faz Vamos vir pra cá ó Violando fronteira, exatamente É isso que eu vim fazer, violar fronteiras Você não tem aliado nenhum, você é inimigo dos orques Logo Você não deve estar com um exército forte porque você está brigando entre vocês Isso é bom Adoraria ter tempo para vir aqui brigar com o Gríngor Mas acho que ele está ocupado aqui vindo brigar com o Thorgrim Eu vou ter que investir aqui numa melhora de guarnição depois viu Ou na verdade necessidade porque Essa resolução automática está me ferrando Esse aqui ainda é o que tem a magia chata do Relâmpago Dimensional Isso vai ser chato, muito chato Talvez até perca só por causa dessa magia Mas vamos ver o que a gente faz O problema é que meus estrogondeiros não querem trabalhar Como vocês viram lá no episódio anterior Eu coloquei eles na muralha E eles não atiraram nenhuma vez praticamente Tinha um cara atirando Várias décadas após o tempo das desgraças O vulcão uma vez dormente dentro das montanhas do trovão De repente explodiu violentamente Forçando uma migração em massa de trolls para os anões restantes Para combater essas criaturas O grande rei Morgren Barba Branca Declarou guerra dos trolls E liderou uma campanha de 300 anos Para recuperar o território perdido No entanto os anões acabaram por perder mais 3 grandes fortalezas Num espaço de 50 anos Oito Picos O segundo reino de montanha mais forte dos anões Caiu para os ratos em menos 513 antes de Sigmar Karagasgal foi atacado e saqueado por um exército orc Em menos 493 antes de Sigmar Apenas para ser forçado a sair Quando um dragão mergulhou nos túneis E reivindicou o porão como seu Parece a história do hobbit E Karagdras foi atacado e capturado pelos orcs no mesmo ano Tornando-se a nova fortaleza pele verde de penhasco negro Depois de quase mil anos As guerras dos duendes estavam chegando ao fim E se os anões não parassem o espelho verde em breve Nada os impediria de conquistar todo o velho mundo O que aconteceu com os exércitos do Thorgrim? Ele voltou pelo mar Andy Eu não vou para cima do Gringor agora Tem prioridades Mesmo sendo da província que eu vou pegar agora Após a perda de várias cidades importantes Veio um êxodo em massa das montanhas de fronteira do mundo Isso os entristecesse Embora isso os entristecesse Muitos clãs anões abandonaram sua antiga pátria E começaram a se mudar para o oeste Liderados pelos membros sobreviventes do clã Karak Oitpicos, Karak Asgal e Karagdras Essas expedições abriram caminho pela floresta do Velho Mundo E pela segurança das montanhas cinzentas Lá os clãs reconstruíram sua sociedade perdida Resultando no estabelecimento das novas fortalezas de Karak Norn e Karak Aizor Com minas ricas em depósitos minerais de cobre e ferro em abundância Embora não tão poderosas ou tão ricos quanto as fortalezas dentro das montanhas mundiais Essas fortalezas estavam livres da depredação de seus inimigos Com o tempo os anões começaram a restabelecer antigas rotas de comércio Que conectariam e manteriam A comunicação entre as fortalezas das montanhas cinzas E as montanhas de fronteira do mundo Quando esses anões começaram a atravessar o deserto do Velho Mundo Eles logo redescobriram uma confederação de tribos humanas Que originalmente se estabeleceram aqui Após a reclusão das guerras goblínicas Eles também aprenderam que as tribos humanas emergentes Estavam lutando contra os periverdes por posse da floresta e das terras baixas E neles os anões encontraram um aliado comum Contra a ameaça cada vez maior dos periverdes Os anões fizeram o todo possível Para encorajar as tribos primitivas dos homens Resultando no estabelecimento de comércio Boas relações e troca de armas e armaduras No entanto, mesmo com a ajuda dos anões É... Não, eu li errado, peraí Boas relações e troca de armas e armaduras Quer tenha sido destino a intervenção dos deuses Os laços de amizade que seriam formados entre a raça dos homens E dos anões nesse dia histórico Durarão até os últimos dias da morte deste mundo Um colboio comercial que incluiu o rei supremo Kurgan Barba de Ferro Foi emboscado a caminho de Karazakaraque Para as montanhas cinzentas O exército de orques que o atacaram era enorme E embora os anões matassem os orques Até que seus corpos ficassem empilhados Eles inevitavelmente falharam E seu rei supremo foi levado cativo Ah, vamos lá Tá, para minha sorte não precisei lutar Vou testar aqui É bom que eu economizo tempo Porque vai ser sempre a mesma coisa a batalha Então eu dispenso Vamos executar aqui É bom ganhar tempo Ah, Pedre Verdes ganharem o ar Engenheiro de combate Os anões se destacam ao escavar Não os túneis primitivos dos scavens e goblins Mas sim passagens subterrâneas primorosas Também usam tais habilidades ao sitiar o inimigo Tá, acabei com a rebelião Vai ter outra rebelião em Praxcaven Acabou de sair uma É, eu já poderia vir aqui Atacar a mina de Pedre Gamarga Que eu já corrigo para o exército Mas vamos fazer isso Vamos aqui para cima deles Não dá tempo para a Grobe Fedida não recuperar nada não Eu estava até pensando em não pegar essa cidade agora Porque tem um exército do Gringor aqui do lado Se eu perder essa cidade aqui Vai aparecer outro rancor Se bem que eu consigo tomar de volta depois Se eu perder, então é de boa Também aqui um item Que é um estandarte Desgastado Os remanescentes de uma armadura corruída Agora estão montados no estandarte Esse estandarte exala uma hora de decadência Da qual incorpora naqueles que o carregam Tá, ele causa o efeito de armadura despedaçada Para a unidade que carregar ele E acredito que quando bater Então Belegar Vamos colocar para você agora aqui Buffar os marteladores de novo Coloca aqui Coloca aqui O anão que portar as runas de força Pode desferir uma chuva de machadadas Capaz de derrubar um gigante Caramba Aumentar a imobilidade Ok Bom, agora que eu tenho contato com o rei dos anões Vou começar a fazer uma amizade O Urzeg nem sinal dele, né Não tá vivo, eu acho Bom, então como eu disse Eu tô na cidade, província vizinha aqui De cara com oito picos Só que eu queria estabelecer uma posição defensiva aqui primeiro, né Antes de avançar lá Só pra não ficar muito corrido Bom, isso aqui reduz a manutenção dos balesteiros e patrulheiros Isso aqui me ajudaria Então vou melhorar isso aqui Que é pelo menos meu exército mais barato aqui Pelo menos nessas seis unidades aqui Felizmente para os anões sitiados Este território era o domínio da tribo Umberogen Uma tribo feroz e guerreira de homens Que lutavam implacavelmente Para limpar suas terras de pele verdes Liderada pelo poderoso príncipe guerreiro Sigmar Heldenhammer Filho do chefe Um exército de guerreiros Umberogen Caiu sobre o exército Ork com grande fúria Este encontro seria um ponto de virada na história da humanidade Na batalha que aconteceu Kurgan Barba de Ferro deu testemunho deste jovem príncipe humano Enfrentando o chefe de guerra Vargras Pisa a cabeça Apesar da grande força do jovem Sigmar Cada golpe mortal que sua espada de bronze fizera Foi desfiado pela armadura do Ork E cada golpe de seu machado flamejante Chegava perto demais de terminar sua jovem vida Barba de Ferro libertou-se de suas amarras E abriu caminho até a tenda de Vargras Onde manteve a escolha das posses do rei anão Que inclui o poderoso martelo de guerra Galmaraz O divisor de crânios Kurgan jogou o martelo na direção de Sigmar Amaldiçoando os Orks com todas as maldições conhecidas pelos anões Sigmar pegou a arma antiga e a maré virou para Umberogen Sigmar agrediu o Ork com poderosos golpes de martelo A fúria de seus golpes levando o feroz animal a um único joelho Com o golpe final Sigmar esmagou o crânio do Ork em cacos ensanguentados Um feito poderoso Mesmo para um guerreiro empunhando uma arma forjada com a habilidade de anã Com o fim da batalha E seus rancores vingados Sigmar tentou devolver o martelo ao alto rei Naquele momento um ato histórico surgiu Um inédito em todos os anais de homens e anões Que forjaram para sempre um laço inquebrável De amizade Entre os anões das terras a oeste das montanhas E o reino anão de Karazancor O rei Kugan Barba de Ferro dotou o antigo martelo Galmaraz de Sigmar Foi um acontecimento único para uma arma única Pois o poder de Galmaraz é antigo Antigo até para os anões E disse que a arma possui uma vontade própria E ativamente escolhe aqueles que a carregam para a batalha De fato como o destino quis O martelo era sempre de Sigmar Estava esperando o dia em que o guerreiro a reivindicasse O rei anão olhou para Sigmar E viu dentro de si poder Honra, coragem e nobreza sem paralelo E sabia que Galmaraz era por direito dele E ele também argumentou que uma antiga arma rúnica Era pagamento por salvar a vida de um rei anão A partir de então As Nassans Anans e os clãs Umberogen Foram aliados mais firmes dos aliados Foram os aliados mais firmes dos aliados Outra rebelião em Praxcaven Caraca, meu parceiro E de novo do Sr. Chatice Olha, eu vou deixar um cara ali, vai Tumas ancestrais As tumbas dos antepassados são verdadeiros santuários Pois os anões louvam a idade, experiência e descendências contíguas Pega esse cara aqui Minha renda foi para o espaço Mas pelo menos A gente cuida da situação aí Vamos aqui terminar de pegar esses caras aqui Bom, esse aqui eu vou colocar para os nossos Barbalongas Eu vou lutar esse aqui porque senão eu vou perder, né Então, bora lá Tô aqui tentando entender como é Oh, pelo menos é o mapa que eu consegui enxergar Tentando entender como é que uma batalha de cerco A isolação automática está tão a favor deles E a maior parte do exército deles é lobo Cavalaria Mas ok Não vamos ter pensar muito nisso, né Vamos só já atacar aqui Então todos vocês só se jogar aqui na muralha Não tem nem segredo Vocês conseguem bater em todo mundo Os fantasminha camarada Não sei se isso se aproxima aqui Vamos dar uma acelerada aqui Enquanto a gente mobiliza as tropas Vou jogar uma runa nesses arquivos orques chatos aqui Beleza Colocar as escadas Agora os guerreiros anões subam atrás aí de cada um deles Para dar aquele apoio As flechas já começam a chover sobre os nossos inimigos E não pararão até que todos eles estejam mortos Vamos lá galera Só Fatiar a machadada na cabeça deles Belegar lutando ao lado de seus antepassados Tá chegando mais ajuda aí já Achei que tinha mandado um grupo de anões subir aí Nessa escada aqui Se não mandei Falha minha Bom vocês aqui também já podem começar a subir Porque a gente vai ter que descer já Então é bom a gente colocar os arquivos no muro logo Vocês em quebrar o portão aqui Porque se vocês entrarem ali Vocês vão destruir o acerto do mundo Aí isso é feito aqui ó Quando eles baterem agora Eles destruem 30 da armadura do inimigo Os marteladores eu acho que já tem isso Por normal Ah não Acho que é o regimental normal deles Que tem Desce lá Desce lá Guilhos anões Você pode se juntar a galera do portão aqui também Vamos dar um debuff aqui Em quem? Vocês podem continuar atacando aí galera Não precisa esperar ninguém não Quase se ele mora não Esses lobinhos vão fazer nada Estrela é que eu tirei as animações de pulo Das unidades Mas os anões continuam usando ela Vou ter que verificar depois o mod Falar com o rapaz Não sei se ele tirou só do império e facções humanas Se sim eu vou falar pra ele tirar de todas as facções Porque faz sentido um anão com 57kg de armadura Dar um pulo desse pra bater no inimigo Por mais empolgado que ele esteja pra lutar Não estou conseguindo colocar aqui As unidades O que é 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 Eu acho que eles tinham mandado vocês baterem no portão, mas aparentemente vocês só estão me ignorando mesmo, né? Ah, que beleza, então. Espera a gente conquistar o portão pra vocês entregar. O senhor deixa eu vir aqui querer me encarar, que venha. Olha as estátuas do Belegar, todos os buffs. Joga a runa aqui, armadura pra todo mundo, o portão ainda não é nosso e não está virando nosso. Pena, que a gente já iria ter que copelando todo mundo. Pelo menos se chegar em Karakutu Fikin a gente vai chegar nesse episódio. Aparentemente agora o portão é nosso, agora é só entrar com os pesos pesados aqui. Deu nem tempo. Ok, vamos ocupar aqui Ekruunt. Tanoeiro. Como assim a gruda dos tanoeiros não é importante? Me diz, guris, sem nossos bairros, como você iria guardar a pólvora negra e a cerveja? Rina de lapidarias e jazidos de obsidianas, mas 6%. Recuperamos aqui, cara aqui Ekruunt. Vamos fazer um mini corte aqui. Então como eu disse, a gente recuperou aqui, cara aqui Ekruunt. E como vocês já ouviram lendo na história aqui, é um morrino que estava perdido, né? Então as minas de Ekruunt, na costa do dragão, que acho que é o nome da província, né? Não é Hermos do Oeste. Enfim. Nas montanhas de costa do dragão, ao sul da costa de Black Gulf, o Golfo Preto. Onde era a parte mais rica, fora das montanhas de fronteira do mundo. Seus minérios e joias, seus depósitos de minérios e joias, rivalizando aqueles de Karazancur. Muitos dos clãs que ficaram fabulosamente ricos, até para... Muitos dos clãs aqui ficaram fabulosamente ricos. No entanto, um reino rico que tinha sido perdido por incursões de pele verdes. Um lendário líder dos Grummi reclamou essa montanha perdida de Ekruunt. E se estabeleceu lá. E riscou muitos rancores contra algum pele verde. Alguma ameaça pele verde. E ganhou admiração de seu povo. Com isso a gente ganhou aqui esses bônus aqui. No caso, mais relação diplomática com os anões. Redução de manutenção 10% para as nossas unidades. E licorna tributária mais 5% para todas as províncias. Lembrando que, enquanto os anões também ganham bônus, os orcs, se eles também vêm aqui pegar algumas cidades importantes, eles também ganham esses bônus. E não é por turno, é para sempre. Então, é bem legal você ter essa missão de retomar os reinos aí. E não é toda facção que funciona isso. No caso, para os anões, só funciona para o clã Angrund, para Karakkadrin e para Karakadgak, eu acho. Agora, para os orcs, acho que é para todos. Para o reino dos anões principal, não funciona. E, se me lembro bem, a gente vai ter que retomar a capital dos anões também, né? Mas, enfim, é bom que... Eu nem lembrava que tinha que ganhar bônus aqui. Mas é bom que ganhem, porque... Assim, a nossa manutenção fica mais estável. Com menos 10%. Vamos gastar esse dinheiro aqui, para melhorar a característica dos túneis. E melhorar essa aqui, para aumentar a guarnição também. Porque eu não aguento mais ter que ficar lidando com seus rebelião aí. Acho que agora eu vou pular aqui e pegar a tua aí da pedra da mina. Já que eu já estou aqui perto. Antes de seguir o meu caminho. Eu queria muito terminar de destruir essa facção aqui da garra, né? Eles estão sempre povoados. Então, eles vão ter que se matar em algum lugar aí. Se eu não me engano, eles estavam aqui embaixo. E, aparentemente, ainda estão. Os aqui estão fazendo cerco. Com um poderoso martelo de guerra em sua posse, Sigmar começou sua campanha para unir as tribos guerreiras dos homens contra o ataque irrefriável das hordas de pele verdes. Quando Kurgan, barba de fé, retornou ao seu pouso de poder dentro de caras da Karaki, logo ficou claro que os pele verdes estavam se aproximando de maneira imparável. Nos anos durante a campanha de unificação de Sigmar, os anões dentro de seus reinos das montanhas sentiram uma invasão diferente de tudo que tinham sofrido desde os dias da vinda do caos. Segurando as hordas de pele verdes o máximo que podiam, depois de quase uma década, Sigmar finalmente uniu as tribos em uma única força unificada e não poderia ter vindo em um momento melhor. Enviados do Rei Kurgan, barba de ferro, chegaram com notícias de uma horda orc de tal magnitude que eclipsa todos aqueles que estavam à sua frente, marchando em direção agora ao lendário Passagem do Fogo do Dragão. Com a intenção de destruir as raças de anão e homem para sempre. Isso Sigmar não permitiria. Ele convocou todos os seus irmãos reis para os corredores de ouro do Rei Sigurd, para uma grande reunião agora conhecida nos anais da história como Conselho dos Onze. Lá os reis conferiram como eles enfrentariam essa ameaça apocalíptica. Alguns dos reis unidos perceberam que o único caminho era unir-se a um grande exército, colocando o comando geral do exército sob o comando de Sigmar. Outros, no entanto, não queriam abrir mão do comando sobre seus próprios guerreiros para outro rei e permaneceram obstinados. Logo, dissensão e discussão surgiram entre os senhores de guerra reunidos. Sigmar viu isso e ficou cheio de desprezo, silenciando a dissidência com uma palavra. Ele denunciou a vergonha de suas disputas, enquanto uma raça menor permaneceu unida e pronta para destruir a humanidade. Sigmar implorou às tribos reunidas que não encontrassem os orques e goblins como eles tinham no passado, separados uns dos outros, recusando-se a emprestar ajuda e apenas combinando suas forças quando necessário. Isso só levaria a derrota e mortes. Sua voz se elevou com uma raiva terrível que foi sentida durante todo o encontro. Sigmar convocou todas as tribos dos homens a se unirem e fazerem a sua posição comum com os anões, chamando-o de cadinho de uma nova nação. Conforme registrado no livro das origens, o grito final de Sigmar, de Para a Guerra, foi respondido com um grito tão alto que os anões ouviram no tão longe quanto a passagem do fogo do dragão. A história registra que o exército de Sigmar chegou bem a tempo, quando os orques finalmente quebraram a muralha que o rei Curgan havia construído através da passagem do fogo do dragão. Conduzindo a carga de carruagem de Sigurd, chefe dos brigundianos, Sigmar caiu sobre os periverdes como se fosse o próprio deus Ulrich. A força do ataque humano interrompeu o avanço de Orc e Goblin, depois começou a empurrá-lo de volta. Os anões viram isso como uma oportunidade e atacaram de seus fortes e torres e caíram nos flancos dos verdes. Os anões viram de Belegar, Martelo de Ferro, vencem cinco batalhas contra a seguinte raça, o Tripo Peles Verdes. Belegar, Martelo de Ferro, fez juramentos ousados sobre recuperar o reino perdido. Os tesouros dessa fortaleza lendária deveriam ser devolvidos para as mãos de Dawe, nobres e honestos. Dizem que o Rei Lua em pessoa selou um poderoso martelo do clã Angrud, e apenas um verdadeiro herdeiro pode recuperá-lo. Entre os muitos juramentos de Belegar, há uma promessa de encontrar o Martelo Lendário, mas antes é necessário eliminar os imunos pele verdes para que a busca prossiga sem problemas. Tá, primeiro aqui é atacar esse exército para terminar de matar a facção. Ok. Bom agressor, um bom ataque requer guerreiros, experiências e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 3 ao atacar, dimensão da hora de liderança mais 20% ao atacar. Destruímos aí um grupo de orques, excelente. Vamos se aproximar aqui. Muito provavelmente eles vão atacar mesmo assim, mas temos que chegar perto. Já que eu não consigo usar o caminho subterrâneo. Batalhas de cercos subterrâneas? Vamos colocar. Seria bom to colocar essa construção por essa, na real. Que é aqui que vai ter rebelião, não em Minas de Pedra Amarca, né? Vamos fazer isso. Talvez eu não tenha dinheiro para fazer isso, mas eu vou tentar. Bom, é que esse saco aqui vai ferrar comigo, né? Tem um exército aqui também, que eu estou indo a pé da mina. Esse saco aqui vai ferrar, porque além de tirar minha renda, ele está... gerando rancor, né? Aí me complica. O medo superou os pele verdes, eles começaram a quebrar as fileiras e fugir. Seu líder, o chefe de guerra, Urglick, presa de sangue, reuniu suas forças e fez um contra-ataque, carregando ele e seu bando de guerra, ficando cara a cara com o Sigma e seus próprios guerreiros. Sigma e o Senhor da Guerra dos Orcs entraram em combate único, enquanto o Sigurd e seus guerreiros briguaneses de elite lutaram contra... Aí, eles não atacaram. Caramba. É um maldito mesmo, né? E quase certeza não vai dar tempo de eu alcançar ele. Ah, acho que dá sim. E lutaram contra o guarda-costas desse Orc. O martelo se chocou com o cutelo enquanto os dois lutavam por vantagem. Depois de quase uma hora de luta, Sigmar matou o líder dos Orcs com um poderoso golpe duplo. Primeiro quebrando a mão que segurava o cutelo, depois quebrando o crânio do preso de sangue do golpe de volta. A morte de seu líder foi também a morte do exército Orc, que se rompeu e correu em pânico absoluto. O massacre que se seguiu foi terrível de se ver, quando os exércitos dos homens e dos anões caíram sobre seus inimigos mais odiados. Disse que nunca houve uma concentração maior de corvos do mundo inteiro do que a que se reunia para se deleitar nos cadáveres fétidos e insepultos dos peri-verdes da passagem do fogo do dragão. Tantos morreram naquele dia que seriam mais de mil anos antes que os Orcs e Goblins pudessem novamente levantar tal exército, mesmo com seus prodigiosos guerreiros. Com a derrota dos Orcs na batalha do passagem do fogo do dragão, a segurança das terras das doze tribos foi assegurada. O rei Marbad recebia os rituais fúnebres da maioria dos heróis, pois ele merecia salvar a vida de Sigmar durante a batalha, por salvar a vida de Sigmar durante a batalha, e foi levado para sua pira por seus companheiros reis e seu herdeiro. Não apenas a raça dos homens foi salva, peraí, não, obrigado, mas também o domínio dos anões. Em gratidão sincera, o rei Kurgan, barba de ferro, prometeu que iria acusar Alaric com a criação dos doze magníficas lâminas em agradecimento ao império do homem por sua fraternidade compartilhada. Essas lâminas seriam mais tarde conhecidas como as doze presas de runas originais, que continuam a ser exercidas pelos contos do império até hoje. Depois da batalha, a fama de Sigmar se espalhou amplamente de longe. Acabando o turno, é pilhar o meu povoado, essa beleza aqui. Se não alcançar, eu vou ficar bem triste, peraí. Coloca isso daqui. Coloca isso daqui. Arma entalhada com essa runa move-se para bloquear ataques iminentes e o portador torna-se difícil de atingir. Ok. Coloca aqui. Opa. Coloca aqui. Não. É... Coloca aqui. Ataca aqui esse maldito. Só matar ele. Tchau. O que mandou vim saquear minhas terras. Ataca de novo. Caramba, como esse cara perdeu o dor de vida, velho. Semente do Renascimento. Comendo uma semente dessa pequena bolsa de couro de troll, considerar o usuário habilidades regenerativas. Pegar uma noiva anã ali também. Cadê? A noiva anã costuma vir acompanhada de um dote abastado. Tradicionalmente o peso dela em ouro. Isso talvez explique porque os anães de sangue quente preferem damas com curvas. Vou fazer uma emboscada aqui. Vamos ver se eu pego esse guarnição. Aqui pode construir esse. Agora ferrou. É porque se eu não ir para Caraca o Tupicos direto esses exércitos que estão aqui eles vão querer me atacar. Eu queria muito que os anões aqui tivessem algum exército para me ajudar também, mas parece que eles foram engolidos pelos orques. A gente vai ter que chegar aqui botando ordem. Seria bom se eu conseguisse fazer uma confederação com o clã principal dos anões também. Depois da batalha a fama de Sigmar se espalhou amplamente de longe. renomada como um herói de toda a humanidade sobre a bigorna da guerra e os fogos da batalha finalmente seu sonho de um império unido foi realizado pois os homens de todas as doze tribos tinham estado juntos na linha de batalha como irmãos e com a verdade de seu inimigo comum agora tornada óbvia os antigos ódios tribais haviam evaporado substituídos apenas por laços de fraternidade duros de ferro com a vitória disse que os reis e depois os membros de suas tribos todos se ajoelharam na desfiladeira diante de Sigmar aceitando-o como seu novo senhor assim em Reykdorf um ano após a batalha de passagem do fogo do dragão o Ar-Urik sumo sacerdote do culto de Urik colocou uma coroa de ouro e marfim outro presente dos anões sobre a cabeça de Sigmar e proclamou o imperador dos homens perante os representantes reunidos das tribos humanas antes dele ajoelharam-se os chefes tribais que juraram irmandade uns aos outros e fidelidade ao imperador Sigmar e ao recém-nascido império dos homens vamos para essa parte eu vou parar por aqui mas eu vou falar da próxima parte sobre a era de prata dos anões mas por essa tá bom hoje é de história senão vai dar tempo de terminar o próximo capítulo bem bacana essa parte da história dos anões acho que é uma das partes que eu mais gosto ver essa aliança do império com os anões para lidar com uma ameaça iminente e depois os anões entregam vários artefatos mágicos de runa para os condos leitores tanto que se você jogar com esse mod do mix dos legendary lords que eu tenho na coletânea você vai ver que nos equipamentos desses senhores do império eles têm as espadas deles isso torna mais legal ainda a minha emboscada veio frustrada porque quase que eu aceitei aqui por impulso adoraria ajudar você gente mas eu estou meio ocupado agora lutando contra todos os outros orcs vivos eu podia ter desacelerado ali para ver o que os orcs fizeram mas de boa só vi que o azar passou direto ali na minha emboscada mesmo sem saber que eu estava emboscado é que se eu pegar oito picos tipo só sair correndo e pegar oito picos não vai me ajudar em nada ah mas ele está em marcha então ele se ferrou tchau azar só que parece que o azar estava aqui dele saiu está aqui está no mar estou indo para acabar que vá construtor construiu sobre os ossos e resta seus inimigos derrotados esteja presente das regiões acompanhando andamento das construções custo de construção menos 3% renda gerada por todas as construções mais 3% estrito regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa passou vários turnos e empolvado com baixa ordem pública ok aí eles vou ter que ir para cima ali do da toida pera-meia primeiro para cortar essa linha de reposição deles colecionador de pele verde imponente era o portador da coroa do feiticeiro quando ele tinha uma cabeça derrotou o azar e o aniquilador resistência magia mais 30% sementes do renascimento comer uma semente dessa pequena bolsa de ouro de couro de troll considerar o usuário habilidades regenerativas ok eita pra eu esse aqui eu já li já li também coloca bronca antiga já que estamos lutando com vários pele verdes agora é bom que eu cumpro a missão eu sei que eu tenho uma das buscas aqui que tem que fazer uma missão de ferimento ou execução tem que pensar nisso ataca a guarnição aí tava com medo que isso fosse acontecer mas pra variar como eu sou uma pessoa muito sortuda quem viu jogando XCOM já sabe então uns 50% 50% e obviamente que deu ruim só porque eu queria cumprir esse rancor os dois exércitos estão em marcha quer dizer os dois exércitos estão no mar e eles até conseguem voltar pra cá mas eu alcanço o próximo turno de qualquer jeito então eu vou deixar eles virem pra lá tranquilo com essas três cidades na mão aqui eu vou ter um porto embora eu não vou conseguir fazer nada com esse porto porque minha capital é Karakiazor aqui eu me lembre do mod de recuperar os assentamentos Barakvar também é importante acho que eu até falei isso já nessa parte deve estar caducando mas enfim acho que Barakvar é importante aumenta a renda de comércio absurdamente seria muito bom pegar ela embora eu quase não tenha comércio o Gringor voltou aqui pra defender a cidade dele junto com o exército do A não vai dar pra atacar ele primeiro que eu tenho que repor meu exército Ivan Karsten quer atacar o Eastland vamos ajudar com certeza junto com o Karakir Hirn e aí o o o o o o o Averlande foi destruída Um dia triste para a nação do império Acelera aí porque senão a gente vai ficar para sempre Na verdade é porque eu não configurei o negócio aqui Porque eu esqueci É só deixar aqui os heróis no máximo Que já ajuda muito a passagem de turno Nêutricas também aqui Deixa no rápido, aliadas rápido E pronto, não precisa nem acelerar Aliança militar, bora Se a gente também Pegar as cidades dos clãs afastados No caso Ih, rapaz É, aí complicou Duas frondes aí É, vou ter que voltar e defender Minas e defender a Marga Eu já vi que o exército dele não está tão fraco não Cadê? Ah, eles já estão pegando um orque grandão E isso não é bom É, vou ter que defender a mina da perna Marga Gente Já apareceu mais um rancor Que é bater nesse cara Porque ele está saqueando a minha cidade Mas tranquilo Mas eu vou fazer isso na próxima parte Porque o vídeo já está meio grande Então se vocês gostaram Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não estiver inscrito Lembre-se de dar uma olhada Nos links aí da descrição do vídeo Pode ser uma coisa que te interesse Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Belegar Que eu acho que aí sim Vamos conseguir chegar em 8 piques Eu espero Estamos aqui Estamos na cara do gol É só a gente Ter uma brecha para ir para lá Mas com o tanto de inimigo Que a gente tem em volta É meio complicado Só ir seguir uma linha reta Não pode esquecer Tudo que a gente já conquistou Para trás Então Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Belegar E tchau